Pessoal, Juizados Especiais, atividade jurisdicional do Estado. E como tal nos importa falar, que também, tal como nas situações convencionais de direito processual civil, a aplicação do princípio da inércia da jurisdição, não sendo lícito ali o início da atividade jurisdicional, também nos Juizados Cíveis, sem que seja ali provocada ela a atividade jurisdicional pela parte, por aquele que se sinta lesado na sua esfera de direitos. Por isso que, artigo 14 da Lei nº 9.099, o processo instaurar-se-á com apresentação do pedido, escrito oral à Secretaria do Juizado. Claro, aqui a diferença, que é o princípio da oralidade. Mas vamos afirmar também que eles, Juizados Especiais, respeitam tanto o princípio da inércia, quanto o princípio do impulso oficial. Esculpidos, sabemos, voltamos ali ao nosso material, por gentileza, no artigo 2º do Código de Processo Civil. Dizendo justamente ali a lei que o processo começa por iniciativa da parte. e se desenvolve por impulso oficial. Salvo situações ali extremadas em que ele, Código de Processo Civil e outras situações normativas, fora da Lei nº 9.099, cria situações diferenciadas, cria situações distintas. Mas podemos dizer também que aqui, insisto, nos Juizados Especiais, nós respeitamos tanto o princípio que seria da inércia da atividade jurisdicional, quanto também, claro, ele, princípio do impulso oficial. Pegamos, galera? Maravilha. Só que a gente tem que pensar também, quando pensamos em Juizados Especiais, temos que pensar também no acesso à justiça. E aí, então, chegam justamente enunciados, dê lifonagem para que a gente possa analisar. Netamente ligados ali à gratuidade de justiça. Vamos lá, por favor, cai, está ali, ó. Enunciado 36. A assistência obrigatória, falando primeiro aqui, ideia de advogado, ok? A assistência obrigatória, prevista no artigo 9º da Lei nº 9.099. Lembram do artigo 9º da Lei nº 9.099? Aquele que dispensaria ali nas causas até 20 salários mínimos a assistência técnica por advogado. E aí, então, claro, a gente tem que sair da concepção meramente legalista e interpretá-la, inclusive, à luz do enunciado do Fonage. Porque se eu tenho ali uma causa prevista dentro da estrutura da Lei nº 9.099, que dita acima de 20 salários estar à parte representada por advogado, a partir de que momento deve, obrigatoriamente, surgir essa representação? Vamos à lei, está ali, ó. A assistência obrigatória, enunciado 36 do Fonage, prevista no artigo 9º da Lei nº 9.099, tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação. De novo, a assistência obrigatória do artigo 9º, causas acima de 20 salários mínimos, tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando ao pedido a fase de conciliação. Em outras palavras, mesmo que a causa seja de valor superior a 20 salários mínimos, pode ir o cidadão ao juizado sem necessidade de líder e advogado. Pode tentar conciliar, sessão de conciliação, sem a presença do advogado. Daí em diante, já que a gente dará início, caso não haja o acordo, a fase instrutória, é que passa a ser, portanto, obrigatória a presença da assistência por advogado. É assim que a gente deve interpretar essa situação à luz do Fonage. Se eu e Val concordo, isso é outra história, velho. A ideia é que o enunciado está aí e ele tem aplicabilidade dentro da estrutura, justamente ali, deles juizados especiais. Matamos? Voltamos ao nosso material, vamos ver aqui outra circunstância que a gente deve discutir. O artigo 332, enunciado 111, aplica-se aos sistemas dos juizados especiais. E o disposto no inciso 4, também abrange os enunciados e súmulas dos órgãos colegiados. Vamos à primeira parte do enunciado, 101 ali do Fonage. Pode existir julgamento antecipado, pode existir julgamento, liminar de improcedência do pedido. Quando ali ele pedido estaria contrário, há situações já estabelecidas em súmulas, em julgamentos repetitivos, tal como a gente tem no artigo 332 do Código de Processo Civil, aqui trazido a colação, junto com o enunciado 101. Ok? Nas causas que dispensem a fase estrutura, tenho certeza que os senhores conhecem tal dispositivo. Mas aqui percebam que o enunciado 101 tem duas partes. E o disposto no respectivo inciso 4, também abrange enunciados e súmulas de seus órgãos colegiados. Ou, vamos mais aqui, por favor. Por quê? Obrigado. O item 4 me fala que enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Isso cria uma justificativa para que ali o juiz possa julgar liminarmente de forma improcedente o pedido do autor. Aqui no juizado, isso também abrange os enunciados e súmulas dos órgãos colegiados do juizado. Portanto, enunciado 101. Aplicabilidade do artigo 332 do CPC. Enunciado 116. acesso à justiça, como nós falamos, questão de gratuidade de justiça. O juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. Está aqui um ponto sempre de conflito entre a relatividade jurisdicional do Estado e a advocacia. A gratuidade de justiça ali deve ser concedida mediante declaração da parte que não teria condições de arcar com os ônus e custos financeiros do processo. Tudo bem. Mas também passa a ser lícito que ele magistrado chame a parte à comprovação. Porque essa presunção, essa presunção de veracidade da afirmativa, do estado de pobreza, de miserabilidade, da hipossuficiência econômica alegada, é apenas e tão somente uma presunção relativa. Inclusive, ele e CPC, percebam, está aqui, trazido em suporte ao enunciado 116. Artigo 99 do CPC. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos altos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E parágrafo 3º, presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mas mesmo assim é uma presunção relativa. podendo, sim, ele magistrado, diante de algumas circunstâncias, exigir que a parte traga a prova da miserabilidade, da pobreza, da hipossuficiência econômica, para, aí sim, justificar a concessão dela gratuidade de justiça. multa derivada do descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. Nididamente é possível, e sabemos disso, a concessão de tutelas provisórias dentro da estrutura da lei 9.099, a lei dos juizados especiais. Nós sabemos dessa possibilidade. Só que o que está lançado no enunciado 120 já é matéria regulada nele Código de Processo Civil. Ali no artigo 536, observe, olha ali. A multa, independentemente de requerimento da parte, poderá ser aplicada na fase de conhecimento, tela provisória e por aí afora. E vem o parágrafo terceiro e fala para a gente que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositado em juízo, permitido, permitido, perdão, o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então percebam, ele enunciado 120 está em total consonância com o Código de Processo Civil. Tutela antecipada, multa, descumprimento, mesmo antes do trânsito em julgado. É sim possível que a gente tenha, desde logo, a busca, ok? Da execução desses valores. De novo, enunciado 120 e o próprio artigo 537 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo terceiro, dando esse determinismo em termos normativos. Os procedimentos de tutela de urgência, enunciado 163, em caráter antecedente, na forma prevista, artigo 303 a 310. Eu trouxe aqui o 303, que cuida justamente da tutela antecipada, antecedente, e o 305, que fala também da tutela, mas aqui da tutela cautelar antecedente, ok? Os procedimentos de tutela de urgência, enunciado 163, requeridos em caráter antecedente, na forma prevista dos artigos aqui, pontuados, são incompatíveis com os sistemas dos juizados especiais. porque o sistema do juizado especial pressupõe que desde logo eu apresente a minha pretensão e que ali a gente já tem a designação da audiência para a busca ali de uma conciliação, podendo antes dessa sessão de conciliação, ele, juiz, conceder tutela antecipada. Mas a técnica da tutela antecedente pressupõe o que, senhores? A técnica da tutela antecedente pressupõe que antes, propriamente dito do meu pedido, eu esteja solicitando a tutela antecedente, antecipado ou cautelar. E tempos depois, segundo a lei processual civil, CPC, eu apresentaria ali formalmente a minha pretensão. Esse sistema das tutelas antecedentes não se coadunam com o sistema dos juizados especiais. Haja vista a procedimentação sumarizada, que ali nós encontramos na lei de 9.099. Senhores, caput do artigo 14, aonde aqui nós temos a análise do princípio da inércia da atividade jurisdicional. Mas, mais do que isso, também situações ligadas a acesso ao poder e, claro, também, possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência com enunciados do Fonage e também os parâmetros que nós temos do Código de Processo Civil. Pegamos todo mundo? Beleza! Gostou da forma como nós trabalhamos o caput do artigo 14 da lei 9.099? Interligando enunciados de Fonage princípios também dispositivos do Código de Processo Civil? É assim que a gente trabalha no nosso curso de Juizados Especiais para Concursos Públicos e Advogacia. Material também disponibilizado no nosso curso Processo Civil para Concursos Públicos. Para maiores informações sobre esses cursos, acessa lá ivalonline.com.br